Acabou de sair na internet o trailer do Esquadrão Suicida, aquele que passou na Comic Con, e eu decidi, como tá na moda, gravar minha reação quanto ao trailer. Vamos lá dar play nessa porcaria aqui. Um buraco dentro de um buraco. Esses caras são vilões, muito vilões. Eles estão num buraco do buraco mesmo, todos presos. A Alequina, a queridinha de todo mundo, o Smith dando umas porradas, o Crocs, o Crocodilo, que eu conheço essa música, de algum lugar. Vamos salvar o mundo! Vai ter amorzinho, já falaram, dá pra ver que vai ter amorzinho. O Crocs tá legal. Cara, essa máscara do Batman é legal. Por favor. Por favor. Não. Du Kurtz, eu tenho um raçao. Não sei se que eu vou, não sei se que eu vou, não sei. Ah? Ah! 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 I'm not gonna kill ya. I'm just gonna hurt ya. Really. Really. Bad. Gostei, gostei, gostei. Eu tô com um pé atrás, eu tô com dois pés atrás quanto a Esquadrão Suicida, mas eu vou dizer pra vocês que eu gostei desse trailer, eu gostei. Really, really bad. Aquilo que o Jared Leto fez na Rússia quando ele falou, quando ele tava... Para logo essa porra. Para, porra! Esse filme vai ser legal. The Man From Ankle. O agente da Ankle. Esse filme vai ser legal. Mas vamos voltar a Esquadrão Suicida. Gostei, gostei do primeiro trailer, gostei mesmo. Eu achei que o ritmo tá legal. Tá mostrando os caras na cadeia, presos, porque eles são vilões. Tá mostrando a Amanda Waller, falando que ela é fodona e que ela vai controlar todo mundo e que se acontecer der alguma merda, a culpa são dos caras. Aí os caras já se reconhecem como Esquadrão Suicida. Sim, nós somos o Esquadrão Suicida. Nós vamos nos suicidar pra salvar o povo. Tá mostrando a doideira dos personagens. A Alequina. Tá legal, tá legal. Gostei. E aparece o Batman em cima do carro do Coringa. E aparece o Coringa dizendo que ele tá really, really crazy. Cara, a internet vai vibrar pra caralho com esse trailer. Isso não tenho a menor sombra de dúvidas. Eu ainda tô com o pé atrás. Eu ainda não sei o que esperar desse trailer. Mas, inicialmente, o trailer tá com um corte muito legal. A música tá legal. Que música é essa? Alguém me disse que música é essa. Eu sei que música é essa. Eu vou ter que pesquisar que música é essa. Eu conheço essa música, mas eu não me lembro qual música que é. Então é isso. Diga o que você achou do trailer de Esquadrão Suicida aqui. Qual foi a sua reação quanto ao trailer de Esquadrão Suicida. Que, sinceramente, eu gostei do primeiro trailer. Não mostrou mais do que deveria. Eu acho que tá legal. Os caras presos, indo pra ação. Amanda Waller falando que é ela que põe o pau na mesa. O Coringa fazendo a sua ponta, que é o que a internet quer ver. Gostei. Inicialmente eu gostei do primeiro trailer. E aí? O que você achou do primeiro trailer? Deixe a sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. E visite... Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook. Seja meu patrão. E é isso, gente. Daqui a pouco tem mais vídeos no canal do Nerd Rabugento. Inscreva-se!